Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro QG Masterchef da temporada mais, apenas com cozinheiros com mais de 60 anos. Aqui você já sabe, né? A gente vai entrevistar os eliminados do programa, semana a semana, até conhecermos o próximo Masterchef Mais do Brasil. Não é isso, Gabi? É isso, Flavinha! E no programa de estreia, na última terça, 20 cozinheiros tentaram uma vaga na cozinha mais famosa do Brasil. Mas apenas 12 conseguiram ganhar o avental, o passaporte definitivo para a competição. Hoje, aqui no QG, a gente te mostra quem são, mostra também os vencedores da temporada passada, Astro e Pietro, que vão contar pra gente o que estão fazendo da vida. É, e vamos trazer aqui pra você também uma mensagem exclusiva de duas influenciadoras digitais, que participaram da seletiva do Masterchef Mais, mas acabaram não entrando, que foi Vovó Terezinha e Sueli Rodrigues, do blog da SU 70. E tem mais, tem mais participação especial no QG Masterchef de hoje, que é quem? É ela, a nossa Big Boss! Master Boss! A nossa Master Boss! Marisa Mestiço, que vai estar aqui pra contar spoilers pra gente, será? Quem sabe? Ela não traz alguma coisinha pra gente, mas vamos bater muito papo, não é isso, Marisa? Exatamente, oi gente, adoro estar aqui com vocês, eu me sinto naqueles programas que faz cobertura de bastidores, que revelam as coisas das novelas, sabe? Me sinto bem no universo de ficção, literalmente de ficção, adoro, adoro! É isso, então, QG Masterchef tá no ar e você vem com a gente! Marisa, agora sim, oficialmente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso cantinho, onde a gente fala aqui desse programa que, assim, é tão especial pra todo mundo, e a gente queria primeiro te parabenizar pela baita estreia da última terça-feira, e já emendar uma pergunta, Gabi, e acho que, né, Marisa também vai concordar com a gente, parece que, além de tompeiro, esse Masterchef+, entrega muita emoção, né, Marisa? Exatamente! Eu tava falando com o pessoal da Rádio Bandeirantes essa semana, eu e o Fogaça, e a gente dominou o assunto falando sobre emoção e principalmente sobre empatia. É muito legal a gente ver gente experiente com história pra contar e concorrendo ali por coisas que são muito legais, que não é só a cozinha, é a vontade demais, né, o Masterchef+, não se chama, não tem esse nome só porque é o formato, ele é mais porque ele é mais experiente, ele é mais divertido, ele é mais emocionante, ele realmente é mais, sabe? É, a gente notou, né, Gabi, no episódio da última terça-feira. Era assistindo, rindo, chorando, se divertindo, pensando no sabor das comidas, mas comida boa e emoção, como a gente já viu, não vão faltar nessa temporada do Masterchef+. Primeiro, porque dos 20 participantes da seletiva, só 12 entraram definitivamente pro jogo. Vamos ver quem são? Tá aí na tela pra você. A primeira é a parecida de 67 anos da Bahia, nossa Cida, preparou um bode com pirão de leite e queijo coalho e conquistou os jurados. Quem também entrou no programa da última terça foi o Cláudio, 64 anos de São Paulo. O Cláudio que ficou tão emocionado quando soube que tinha conquistado o avental, se ajoelhou na cozinha do Masterchef pra agradecer. Ah, foi lindo. Seguindo com os participantes do Masterchef+, Eduardo, de 62 anos, também de São Paulo. Eduardo, que os chefes brincaram que parecia o irmão do Fogaça. Irmão mais novo. Irmão mais novo, quer tatuar o nome dele na história do Masterchef. Tem também o Elisiário, de 72 anos, também de São Paulo, foi professor de artes. Na última terça colocou os jurados pra provar um estrogonofe delicinha, viu, Gabi? Foi. Tem também Flavinha Ida, de 86 anos, lá de Minas Gerais. É participante com mais idade da temporada e uma das mais competitivas também, viu? Entregou um caçulê na prova da seletiva e conquistou o avental. A Irma, de 79 anos, lá de Santa Catarina, foi a primeira a conquistar o avental e ainda mandou aquele alô maneiro pro prefeito da cidade em que ela mora, Fabinha. Foi, foi demais. E seguindo aí o Marco, de 61 anos, também de São Paulo. Marco que revelou que é crossdresser e gosta de se vestir com roupas femininas algumas vezes. Tem também Maria do Carmo, de 79 anos, lá mineirinha também, de Minas Gerais. Ninguém vai esquecer da pera delícia que a Dona Maria do Carmo fez, né? Os chefes ficaram com gostinho de quero mais e Dona Maria conquistou o avental. Tem também a Mônica, de 69 anos, Ribeirão Preto, de São Paulo. A Mônica que preparou uma moqueca tão boa quanto os passos de samba que ela mostrou na cozinha. Tem também a Raquel, 78 anos, de Minas Gerais. Raquel que nos surpreendeu no programa de terça, contando como foi sua vida hippie no passado. A gente adorou os detalhes. Adoramos. Ricardo, de 64 anos, do Rio de Janeiro, foi super corajoso, apresentou um arroz de pato em 50 minutos para os jurados. E aí, Suyan, de 63 anos, lá do Rio Grande do Sul, que preparou um prato mexicano, as farritas, e conquistou o paladar dos chefes. Quer saber mais dos participantes do Masterchef+, band.com.br barra Masterchef. Gabi, uma pergunta. Você já reparou como as panelas fazem toda a diferença no Masterchef Brasil? Com certeza, Flavinha. As panelas da Royal Prestige são as preferidas dos nossos competidores. Não importa se eles são amadores, profissionais ou têm mais de 60 anos. E elas são as favoritas por um bom motivo, sua qualidade impecável. As panelas da Royal Prestige são feitas com materiais premium, distribuem o calor de maneira uniforme, o que mantém o real sabor dos alimentos e, ó, mantém o nível do Masterchef lá em cima. É isso. E se você quer ter essa experiência na sua cozinha, é fácil demais. Acesse o site royalprestige.com.br e descubra mais sobre a qualidade e a tecnologia das panelas Royal Prestige. Ah, meia dica, Gabi. Agora vamos voltar a falar dessa segunda edição do Masterchef+, que já começou linda. Marisa, histórias tão diferentes, cozinhas tão diferentes, o que é que conecta todos esses participantes aí nesse molho do Masterchef+. Ah, eu acho que tem uma coisa muito interessante da primeira temporada para essa segunda. todos eles disseram que foram muito estimulados e desafiados a se exporem quando assistiram a primeira temporada. Então, eu sinto que o que motivou eles a estarem ali, além de ser pessoas competitivas, produtivas, extremamente capazes de estarem na cozinha do Masterchef, afinal, todo mundo tem uma vida de cozinha, não uma carreira, mas uma vida na cozinha, das suas famílias, dos eventos, enfim. Às vezes como hobby, né? Alguns começaram a cozinhar mais tarde, mas principalmente porque eles se identificaram. Então, eu acho que o que conecta todo mundo ali é a identificação. Eles entendem que essa competição, apesar da gente manter as mesmas regras, as mesmas durações de provas, com os mesmos critérios de análise daquela comida, efetivamente eles se sentem mais tranquilos em poder desenvolver as suas habilidades em uma competição mais dentro do universo de iguais, eu diria isso. Então, eu acho que é o lugar que eles ficaram mais à vontade. Mas isso é muito fruto, de verdade, da primeira temporada e eu acho que isso foi muito interessante de ver, como as pessoas falaram, olha, eu estou vindo aqui porque eu assisti o ano passado e eu vi que eu me reconheci aquelas pessoas, eu tenho a mesma idade, eu tenho mais ou menos a mesma história, eu tenho condições de estar aqui. Então, foi meio que estimulado pela outra temporada, eu acho que isso é uma característica do programa, não só de um formato específico. A gente olha uma pessoa na TV, vê que ela tem um talento, uma habilidade da qual a gente também tem e, de repente, no ano que vem, essa pessoa está lá, escrita e está realizando um sonho, dando um passo importante porque foi impulsionada por visualizar outras pessoas fazendo o mesmo. É, tá aí essa mensagem tão importante desse programa, né? Falando em mensagens importantes, a gente falou aqui no começo do programa de duas participantes que não receberam o avental, mas que foram, assim, icônicas, Gabi. E elas deixaram um recadinho aqui pra gente, vou falar aqui da dona Sueli Rodrigues, do blog da Su70, é isso, e vovó Terezinha, que não podiam deixar de estar aqui no QG Masterchef. Olha, meus amados, meus queridos netinhos, agora que eu vou dizer a vocês, eu já estava no Masterchef, mas eu vim participar, passei por várias etapas, mas hoje eu não levei o avental. Houve um probleminha aqui com a vovó, com a receita dela, eu não levei o avental. Mas eu ganhei, praticamente eu aqui, ganhei o prêmio, porque eu conheci pessoas maravilhosas, a equipe nem se fala. Conheci Jacão, Fogaccio, Helena, tirei foto com todos os três, vocês vão ver as fotos lindas aqui, que eu tirei com eles. Só o abraço de Jacão, o abraço de Fogaccio e o abraço de Helena. De Helena? É Helena, minha irmã também, né? Valeu a pena. Então, quando eu chegar na Bahia, vocês vão ver tudo isso e a vida de vovó continua, e o Masterchef mais também. Já que a vovó Terezinha falou, está falado. A gente está aqui com as fotos que ela fez com os nossos três jurados. Vamos ver a primeira? Olha aí na tela para você a primeira foto da vovó Terezinha com quem? Com Jacão. Olha aí a foto, Flavinha. Jacão com um pano na cara da vovó Terezinha. Amei essa foto. A próxima ela aparece, a próxima ela aparece. Olha aí, o Fogaça e vovó Terezinha. E também a chefe das chefes, Helena Risa. É muito legal se deparar com essas histórias, né, Marisa? Eu acho que você estava falando muito de identificação e que as pessoas, depois da primeira temporada, também se inspiraram para se inscrever, para participar do Masterchef. Mas até a diretora cai na emoção também. Não cai? Conta para a gente aí um bastidor, assim, de como que fica o seu coração ali vendo todas essas histórias. Eu fico muito emocionada, de verdade. Eu, geralmente, não tenho muito contato com os participantes, até porque é um dos nossos protocolos para a gente não criar nenhuma conexão emocional e acabar fazendo uma análise pelo coração e não pelas regras do programa. Mas, geralmente, por respeito a quem vem e se desafia e coloca o rosto no nosso programa, eu, geralmente, dou uma boas-vindas nos bastidores para eles, vou lá, me apresento, apresento as principais pessoas da equipe para que eles entendam a seriedade dos nossos trabalhos. E, geralmente, quando eu vou visitá-los lá no camarim, um pouco antes de gravar ou na última seletiva, a hora que, efetivamente, a gente tem os finalistas, né, os competidores que vão seguir na jornada da competição, eu fico muito feliz porque todos eles estão entregando, de uma certa forma, para a nossa equipe, para o meu trabalho, um pouco do que eles são, né? Então, eu me emociono com isso, porque eu acho que é muito, muito, muito legal você ter coragem de acreditar no seu sonho. Eu, às vezes, me coloco num lugar que eu fico pensando, será que eu teria coragem de ir lá e falar, eu cozinho bem e vou lá e vou passar por todo o estresse e vou convencer essas três pessoas de que eu tenho talento? Com o Masterchef+, tem um aditivo que eu acho que é mais emoção, que é a gente projetar, né? Eu sou uma mulher de 43 anos e, dentro do universo estatístico, eu estou entrando agora na metade do que seria uma vida de uma pessoa, atualmente, chega aos seus 80, 80 e poucos anos, né? E eu fico me projetando neles, eu fico falando, caramba, será que eu vou estar igual a Dona Terezinha? Será que eu vou ser igual a Rachel? Será que eu vou gostar de balada? Será que eu vou gostar de crochê? Será que eu quero abrir um restaurante? Ou vou querer concentrar a minha vida em alguma coisa nova nessa fase da vida? Então, eu acho que isso, não tem como você não se emocionar, não tem como você não se sentir. Às vezes, a gente olha para os participantes e a gente identifica parentes da gente. Eu não tenho mais vó, avô, na verdade, só tenho minha mãe. Então, quando eu olho para essas pessoas, eu falo assim, nossa, lembrei da vovó. Nossa, um dia, lá na minha infância, eu estava comendo essa comida que a pessoa contou a história agora. Então, de verdade, eu acho que não tem quem não fique com o coração mole de ver e assistir essa temporada. Coração mole para mais um recado que a gente recebeu, né, Gabi? Vamos olhar, então, a Sueli Rodrigues, do blog da C70, que mandou um recadinho aqui para a gente e fez uma revelação. Vamos ver? Seguimores, vocês não sabem o que eu descobri. Que o Jack, do Masterchef, é meu seguimor também. Olha, menina, eu sou poderosa, não? Me senti celebridade. Ele fala assim, eu te sigo, eu te conheço. Quem mais? Quem mais tem esse poder? Olha, a Helena é uma gracinha. O Fogaça, é que o homem, menina, se eu tivesse uns 30 anos a menos, aí, eu ia piscar para ele, ia dar uma... Ele sabe, eu cantei para ele. Então, olha, foi um prazer inusitado participar disso aí. Eu não passei, mas que eu ganhei um dia, eu ganhei. Olha que legal. Já mostramos aqui os 12 que entraram. Mostramos o recado da Vovó Terezinha e da Sueli Rodrigues do blog da C70. E agora a gente quer saber como está a vida dos vencedores do Masterchef Mais, primeira edição, Astro e Pietro, um ano depois. Eles mandaram um recadinho para a gente e a gente vai ver agora. Desde que eu ganhei o Masterchef, eu tenho sido reconhecido em todos os lugares. Olha, até na Argentina eu fui reconhecido por o chefe Michelin e ele veio bater papo comigo na mesa. Eu nunca imaginei que esse tipo de carinho ia acontecer comigo, né? E por causa disso, minha vida ficou até mais ativa, né? Eu participei do Mr. Caraguatatuba, desfilei na passarela, fui cumprimentado pelas autoridades e foi muito, muito legal. Está sendo muito legal, mudou muito minha vida. E eu só tenho a agradecer a equipe, a produção, os chefes, os meus fãs, enfim. Agradecer a todos, né? Porque olha só, para a vida eu levo a boina que eu ganhei do Fogaça e esse total. Isso é coisa para a vida. Um beijo e muito obrigado a todos. O Masterchef foi um marco na minha vida, né? Não dá para descrever a emoção, a felicidade lá que eu estive lá sem saber o que ia acontecer. Hoje, pelo menos, eles assistem a temporada passada e eles sabem o que pode acontecer com eles, né? Mas o que é bom, né? Andar pela rua, ser reconhecido pelas pessoas, pedir para tirar foto com tanto carinho e tudo. Isso mudou bastante a minha vida, né? Principalmente nessa participação desse talent show, tá? E eu praticamente não sabia. Não sabia o que podia vir pela frente, se é legal tanta gente assim conversando comigo e tudo. Mas é muita emoção, muita emoção mesmo, tá? E eu torço para que esses participantes da segunda temporada tenham a mesma felicidade. Que legal. Marisa, Astro sendo quase participando de Miss Caraguatatuba, Pietro sendo reconhecido, né? Em Santos, assim. Como que é para você, né? Que coloca esse projeto em pé junto com tanta gente bacana. Vê esse um ano depois, essas vidas tão transformadas. Eu fico muito feliz. O Master+, foi uma aposta. Eu já contei isso para vocês no ano passado, mas vale lembrar. Eu cheguei na sala dos meus diretores, do Johnny especificamente. E falei, Johnny, acredita em mim. Eu tenho o feeling de que isso vai dar certo. Eu quero muito apostar nesse formato. Vamos testar. E daí, meio que eles estão dizendo um pouco disso, né? Eles foram pioneiros, eles não entendiam muito bem o que ia acontecer. Então, é mais fácil a segunda temporada, obviamente, do que a gente viu. Mas a aventura é a mesma, né? Porque ela é inédita. Então, eu fico muito lisonjeada e me divirto. Porque o Astro é um Astro. Então, ele vai desfilar em muitas passarelas. Ele vai reconhecer muitos países por onde ele passar. O Pietro é muito sério. É muito o italiano daquela comida que todo mundo já provou um dia. Então, tem essa pegada da cozinha, da mama, do papa. É muito, muito, muito forte. Então, eu fico muito feliz. Eu me sinto meio mãezona dessas pessoas que saem do mato, de modo geral, sabe? E com eles não é diferente. Obviamente, com respeito, porque, enfim, eles são mais experientes do que eu de vida, inclusive. Mas, de modo geral, eu me sinto muito agraciada com a transformação da mudança dessas pessoas. Das pessoas falarem, poxa, eu sou uma pessoa importante. E as pessoas estão olhando pra mim e me aplaudindo. É o mínimo que a gente poderia fazer com pessoas que são mais experientes do que a gente, né? A sabedoria é uma coisa importante. A madureza é importante. O Walter Hugo Mãe fala uma coisa que eu acho que é, tipo, pra mim, a máxima sobre essa temporada. Que é falar que ele conta o jeito de embutar no envelhecimento. Eu acho que envelhecer significa você poder se prover de coisas novas o tempo todo. Só que com a maturidade de poder escolher e saber, né? Você reconhecer o seu passado. Não significa que as pessoas mais velhas, elas têm que estar pensando na morte. Muito ao contrário. Essas pessoas estão aí provando que pode ser modelo aos 80 anos. Por que não, né? Por que não? Né, Marisa? É isso aí. Ó, chegou o momento, Marisa, que você teme toda vez quando vem aqui com a gente. Que é aquela pergunta que a gente não pode deixar de fazer. O que é que dá pra adiantar pra galera que tá assistindo o QG sobre essa temporada do Masterchef+. Olha, essa pergunta me deixa sempre muito tensa. Vocês sabem disso. Mas eu posso... Sim, me deixa, me deixa, sei lá. A gente tem coisas que eu acho que estão mais relacionadas não à estrutura de prova. As provas continuam sendo as mesmas. A gente tem prova em que tem um trabalho coletivo, que é uma coisa nova pro mais, né? Já que a gente tá falando da segunda temporada. Mas a gente tem uma coisa que é um spoiler interessante. É que a gente vai entender como é que eles jogam. Eu acho que essa que é a sacada. A gente tá falando de pessoas mais velhas, maduras, fofinhas, queridas. Mas, gente, eles são ótimos estrategistas. São competidores pra caramba. E eles são sem filtro. Então, eu acho que essa é a maior revelação que eu posso fazer pra vocês. A gente se divertiu muito. Porque eles têm, obviamente, todas as coisas que a gente gosta quando a gente pensa em pessoas mais experientes. Mais em todos os sentidos. Mas eles também são mais competitivos e vem jogar mais do que a gente. É isso. Vocês vão ver grandes revelações nessa cozinha. Uau! Olha só! Então, competição ali é fervorosa no Masterchef, mas também. É isso. A gente gosta bastante disso, viu, Marisa? Que a gente, quando eles estiverem aqui, a gente vai perguntar... Não tem jeito. ...sobre isso pra eles. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui, Marisa. Vou repetir o que eu digo pra todo mundo. Muito obrigado por você emprestar seu brilho e seu talento para o Masterchef. Obrigada, gente. Eu adoro, adoro o programa de vocês. Vocês sabem que eu adoro vocês. Eu acho que é muito legal ter gente falando um pouco sobre o nosso trabalho e conseguindo explorar lugares onde nós, do programa, não conseguimos, né? A gente fala muito de comida, 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 e vocês conseguem falar de pessoas, de profissionais. Então, eu fico muito lisonjada de estar aqui, de verdade, viu? A gente que fica aqui, ó, muito lisonjada de receber você. Não é sempre que a gente tem a nossa Master Boss. Nossa Master Boss. Aqui com a gente. Marisa, gratidão. Muito obrigada. E assim, a casa é sua. Sempre que você quiser. Pode invadir. Pode vir. Porque aqui é tudo teu. É isso. Tamo on e roteando aqui, te esperando. Beijo. Obrigada, gente. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora que a gente vai para aquele momento que a gente chama. Vamos falar? Hashtag MasterChef BR. Os comentários de vocês sobre a estreia do MasterChef Mais. Olha aí na tela. O primeiro, Flavinha. É, do Felipe. O moço de 60 e tantos anos, esfregando na cara dos jovens no chão com seu estilo de vida e identidade. Graxa com purpurina. Hashtag MasterChef BR. É isso, ele está se referindo aí àquela parte do Marco com fogaça, né? Exatamente. Que acho que o Marco falou que não queria sentar na graxa, era alérgico e uma purpurina era boa. Resolvido. Olha aí, mais um. A Débora Lara, a temporada dos senhorzinhos e senhorinhas, segue sendo o melhor do MasterChef Brasil. Sempre carregada de muita emoção e carisma. É o que a gente está falando aqui direto, né? Exatamente. Prepara o coração para muita emoção nesses mais cinco episódios de MasterChef Mais. E mais comentário seu através da hashtag MasterChef BR. E esse é da C. Cada edição do hashtag MasterChef BR tem o Fogaça que merece. Olha aí, é uma montagem do Moisés com o Eduardo, né? Eduardo que aí acabou sendo o quê? O irmão de Fogaça, né? O irmão mais novo do Fogaça, segundo Eric Jacquin. Tem mais um? Vamos ver? Bora. É a Bruna Barros. Ela mandando recado para o prefeito da cidade dela. Socorro, uma fofa. Hashtag MasterChef BR. A Bruna está falando. Acho que da Irma. Isso mesmo. Que mandou um alô maneiro para o prefeito da cidade dela. Lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina. E arrancou boas gargalhadas de todo mundo. Adoramos. Bom, a gente fica aqui nesse momento nostalgia e nesse momento pura emoção. Só aguardando o próximo episódio do MasterChef Mais, que é na próxima terça-feira, 22h30, no Pelo da Band. Transmissão simultane em band.com.br. Band Play, como você já sabe. É isso. E o QG MasterChef está de volta na próxima quinta, aqui no YouTube oficial do MasterChef BR, para contar as novidades do último episódio do MasterChef Mais. É isso. Então a gente se vê na próxima semana, gente. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.